Bom, já estou aqui sentada ao lado da minha convidada do dia, a psicóloga Fernanda. Boa tarde, seja bem-vinda aqui em casa. Você já é de casa? Ai, já sou de casa e me sinto à vontade demais aqui. Completamente. Hoje, Fer, o nosso bate-papo, como eu comentei inicialmente, é a respeito dos adolescentes, né? Uma fase difícil, tanto para o adolescente, quanto para os pais na formação, na educação. Mas o nosso fio de condutor desse bate-papo é o filme Ready, Crescer é uma Fera. Nós temos, inclusive, produção, um trailer desse filme, que é uma produção da Disney. Muita gente já acompanhou. Eu aproveitei o fim de semana para assistir. Eu também. E se você aí de casa ainda não assistiu ao filme, nós vamos exibir agora o trailer para você entender um pouquinho para também não ficar boiando na entrevista. Vamos acompanhar juntinhos? Pode soltar. Bom, então aí, esse é o trailer do filme, né? E a gente vai acompanhando a protagonista, que tem 13 anos, e ela vai se transformando numa fera à medida em que algumas emoções vão aflorando, né? O mico dos pais, a raiva, a vergonha. Aí ela se transforma nesse personagem que a gente vê nessa fera e tem toda uma história por trás da cultura oriental. Aí tem também um outro lado, né? Das amizades, dos paqueras, do namoro, né? Que são universos típicos da adolescência. Bom, então tá bom, produção. Obrigada. Podemos voltar aqui com a minha convidada. Fer, então tá. Esse é o nosso fio condutor, esse filme, que eu vou abrir meu coração. Esperava mais. Sério? Sério, não gostei. Achei que houve, por vezes, ali, algumas inversões de valores. Mas tudo bem, vamos lá. Minha opinião pouco importa aqui. Eu assisti o filme, esse fim de semana, com a minha filha, que, inclusive, tem 12 anos. Ah, pertinho ali da minha vida. É, olha só quantas identificações rolaram ali nesse momento de filme. Mas é interessante porque existe uma teoria que trata sobre alguns sintomas da adolescência. E eu consegui identificar vários durante esse filme. Então, vamos lá. Podemos pontuá-los. A adolescência, por si, já é uma fase complicada, né? Então, assim, são muitas mudanças. E aí, tem um autor, o nome dele é Maurício Kinobel, e ele fala sobre a síndrome da adolescência comum, da adolescência normal. O que quer dizer isso? Ah, quer dizer que é uma doença? Não, quer dizer que é um conjunto de sintomas que são muito parecidos em todos os adolescentes. Embora cada adolescente tenha a sua individuação, tenha o seu processo individual, né? Não quer dizer que todos vão manifestar a adolescência da mesma maneira. Mas é muito comum. E são 10 sintomas. E eu consegui identificar vários nesse filme. Eu falei, meu Deus, estou com uma adolescente aqui do lado. E quais são os principais sintomas? Olha, eu anotei aqui pra não esquecer nenhum pra você. Pode colar à vontade. Então, vamos lá. O primeiro, busca por si e a identidade. Dois, tendência grupal. Necessidade de intelectualidade e fantasiária. A gente vê várias cenas do filme, ela fazendo desenhos, fantasiando situações, né? Como é típico do adolescente, né? Isso, crises religiosas, deslocação temporal, que é aquela questão de que o tempo pro adolescente, ele é diferente do adulto. Então, pro adolescente é muito mais imediato preparar a roupa pra uma festa que vai acontecer daqui a um mês do que lavar a louça ou arrumar a cama que o pai pediu, que a mãe pediu. A evolução da sexualidade, né? Que também coincide com a questão dos hormônios, do início da puberdade biológica. Atitude social reivindicatória. E sabe, a natureza, ela é muito sábia na questão da adolescência, porque o adolescente, durante esse período, é quando ele está aprendendo a resolver seus próprios conflitos. Então, até o que a gente chama de rebeldia, faz parte dessa fase da adolescência. É a maneira como ele está se descobrindo no mundo pra ele poder resolver os seus problemas depois como adulto. Então, ele precisa aprender a reivindicar. Mas, às vezes, os pais não estão preparados e entendem isso como uma rebeldia. O que vai variar também de acordo com o ambiente familiar. E também com a demanda. Sim. Contradições sucessivas nas manifestações de conduta. Ele age de um jeito hoje, de outro jeito amanhã. Ou daqui cinco minutos, ele já está com a opinião totalmente diferente. É o que a gente chama de ser volúvel. Porque ele ainda não descobriu a sua identidade. Ele ainda não descobriu os seus valores. Internalizou os seus próprios valores. E a separação progressiva dos pais. E constantes flutuações de humor e ânimo. É muito comum todos esses sintomas dentro ali da adolescência. E eles podem acontecer junto ou separadamente em cada fase que o adolescente está vivendo. E no filme? O que a gente pôde identificar? Aliás, o filme, apesar da minha opinião, né? Mas não é que eu não tenha gostado do filme. Eu acho que vale sim, como você fez, né? Colocar a sua filha pré-adolescente, colocar os adolescentes do lado dos pais. Mas assistir junto em família, eu acho que seria um exercício maravilhoso para se fazer em casa, entre pais e filhos. E daí, o que você conseguiu observar no filme como os principais monstros aí dessa personagem, né? Da Melinda, que é a protagonista do filme. E que, por vezes, a gente traz isso também para os lares aqui de casa. Olha, eu acho que, na verdade, não existem vários monstros. Existe um monstro, que é a inteligência emocional. Todos eles voltam para essa questão. É a falta de diálogo. É a mãe que não estava sabendo lidar com essa separação progressiva dos pais. Ela queria colocar a filha ali numa bolinha e fazer com que ela agisse da maneira que ela acredita ser o correto. Mas que, na verdade, a mãe estava impondo aquilo à filha por medo da filha repetir seus próprios erros. Então, isso acontece muito. As flutuações de humor, né? A questão da filha não se sentir segura para trazer para os pais os seus interesses, as coisas que ela gosta, que chamam a atenção, porque os pais acabavam tolindo e julgando a questão das músicas. E aí, ela não se sentia segura. Então, ela começou a mascarar as suas emoções dentro de casa. As próprias amizades. Exatamente. A tendência grupal fortíssima. Ela transferiu... Até tem uma parte no filme, sem querer dar spoiler, que ela fala assim, eu penso nas pessoas mais importantes para mim para eu poder me acalmar. E aí, a mãe acredita que está pensando nela, mas, na verdade, ela está pensando nas amigas. Porque nessa fase, eles têm essa tendência grupal, essa tendência de remeter ao grupo aquela dependência emocional que antes era dos pais. Porque no grupo, ele tem liberdade para se expressar. Tem liberdade para dizer o que gosta, o que não gosta. E fazer o que tem vontade. Tem liberdade para ser ele mesmo. Até porque as pessoas próprias desse grupo vão estar ali se identificando e tendo gostos parecidos. Por isso, também, ele acaba se submetendo às regras do grupo. Porque ele acredita que aquele grupo nunca vai se dissolver. Eles vão ser amigos para sempre. Nunca vai haver nenhum conflito entre eles. E como que, por vezes, também, né, Fê? O adolescente, ele se identifica com aquele grupo, mas ele não consegue fazer parte. Então, por exemplo, se eu sou novata na escola, vim de transferência de uma outra escola, eu não consigo entrar naquele grupo, eu não consigo me misturar com aquela turminha, por mais que eu me identifique com aquelas pessoas. E aí, como que esse adolescente tem que trabalhar, tem que lidar com isso? Então, é importante nós entendermos que, na verdade, a grande questão não é o grupo. É o adolescente. É a questão da inteligência emocional. Mas o adolescente, ele é arrogante. Ele não tem. Ele é limitado. Ele é limitado. Exatamente. Mas ele é capaz de buscar por isso. Então, assim, deixar a porta aberta em casa para que o filho possa desabafar, para que o filho possa trazer essas questões. Porque, na maioria das vezes, os pais não vão ter noção do que está acontecendo. Porque o adolescente fica com medo de trazer essas questões para a família. E, por exemplo, a gente viu no filme uma situação em que a mãe descobriu uma situação e foi parar lá na escola. Então, como que eu vou dizer para os meus pais isso? Mas os pais ficam tentando controlar e velar sobre tudo. Então, o adolescente acaba não trazendo essas questões e guardando para si, o que gera grandes transtornos emocionais. Nesse momento, entra a importância da família orientar para a questão da inteligência emocional. Para que o adolescente tenha um espaço de escuta, mesmo que não seja com os pais. Por isso a importância de ter profissionais na escola, para que o filho consiga, a criança, o adolescente consiga buscar em outra pessoa que possa escutá-lo, que possa ouvir, aconselhar e direcionar. E, assim, dentro de casa nós podemos reforçar que não é porque aquele grupo você não se encaixou. Sempre haverá um lugar para você. E aqui dentro de casa há um lugar para você. Então, deixar em aberto, mostrar para o filho que ele tem oportunidade de buscar isso de alguma maneira. Para que ele possa adquirir a inteligência emocional. É importante que os adolescentes entendam. E até você comentou da adolescente que está aqui conosco hoje. Nós viemos no caminho de Brasilândia aqui, discutindo sobre a necessidade da inteligência emocional. E eu dizia para ela assim, se você identificou essa necessidade, é você que precisa buscar. Você não precisa transferir para o outro, esperar que isso venha dos seus pais, esperar que isso venha de outras pessoas. Você é capaz de buscar por si só a inteligência emocional que você precisa encontrar para lidar com seus conflitos. E os pais também, né, Fer, entender que os filhos estão, de fato, crescendo. Estão crescendo. Não são mais crianças, estão numa fase de transição. Exatamente. E que logo vão atingir a maioridade, que vão caminhar sozinhos, que vão se tornar adultos. Exatamente. Então, que sejam adultos fortes, maduros, resilientes, emocionalmente, né? Adultos formados. Não um adulto fraco, vulnerável, que sempre vai recorrer para o colo da mãe. Isso vem dos estilos parentais também, né? Nós temos aí os pais que são autoritários demais, que eles vão acabar gerando filhos rebeldes e inseguros. Ou os pais que são flexíveis demais, permissivos demais, e vão acabar gerando filhos que são intolerantes à frustração. O negócio é a educação em casa, ela precisa ser firme, mas gentil. Com a flexibilidade, com o equilíbrio necessário. O diálogo entre os pais e filhos não pode ser um interrogatório. Como foi na escola hoje? O que você fez? O que você deixou de fazer? Onde você estava? Onde você não estava? Isso não estabelece diálogo. Isso é um interrogatório. E aí os filhos, muitas vezes, por serem questões tão abrangentes e tão incisivas, eles não conseguem estabelecer uma relação com os pais. E é isso que fecha as portas. É verdade. Fer, muito obrigada. Nosso tempo, infelizmente, se esgotou. Olha, se deixar, a gente está garela a tarde inteira. Você sabe. Olha, tem muita coisa para falar sobre esse assunto. Fer, obrigado de coração. Sempre bem-vindo aqui em casa e te espero mais vezes, viu? Ah, eu voltarei com certeza. Assim espero. Vamos fazer uma pausa bem rapidinha. Na volta tem Mário Verdun. E você quer apostar? Se hoje ela vai falar de Big Brother, aposta aí comigo. Tchau, 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 tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri